Eu sou a Gisele Monteiro, sou a irmã do Gabriel Monteiro, sou mãe, psicóloga há mais de 10 anos, reuvidora, gestora de RH, atento à entoria, e hoje eu sou pré-candidata a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Irmã do Gabriel Monteiro. Eu não sei se isso é verdade ou não, se ela realmente é irmã dele, ou até que ponto isso é positivo ou negativo, tanto pro Gabriel Monteiro quanto pra própria imagem dela. Talvez o Gabriel Monteiro seja o único político que me faz ter vontade de fazer um vídeo falando desse tonel de estrume que é Brasília. Agora que ele foi caçado, perdeu o mandato como vereador, ele tá tentando como deputado federal. Mas talvez ele já soubesse da possibilidade da perda do mandato, e foi arquitetando alguma válvula de escape. E essa válvula de escape se chama Gisele Monteiro. Todo mundo sabe como o Gabriel se lambricou de bosta até o pescoço. Experimentos social fake, vídeos e áudios vazados que fez com que ele perdesse muitos fãs. Então nada como um Gabriel Monteiro mulher 2.0 com a reputação até onde se sabe intacta... Não, peraí, Ramissei, só um minuto. Se ela é irmã do Gabriel Monteiro, ela também faz essas fiscalizações em hospitais, creches, em outros lugares, igual o Gabriel Monteiro tava fazendo? Calma, meu caro Watson, não é assim que as coisas funcionam. O Gabriel era vereador, perdeu o mandato e tá se candidatando agora como deputado federal. Enquanto a Gisele tá só se candidatando a deputada estadual. Diferente do Gabriel, que já tinha um cargo público, a Gisele atualmente é candidata a deputada. Ela não pode sair aí fazendo fiscalizações com uma civil comum. O que ela já estava fazendo é acompanhando o Gabriel nas fiscalizações que ele fazia. Porém, ela ficava um pouco nos bastidores. Ela tava como uma aprendiz padawan pra ver como seriam as fiscalizações caso ela seja eleita e a teoria com vocês. Trouxe minha irmã aqui que ela é psicóloga, conseguiu dar uma assistência pra família porque até agora nenhum assistente social, nenhuma psicóloga veio conversar com a família. Agora a família tá pedindo pra pelo menos ter direito ao acesso de colocar a roupinha que eles escolheram pra não tornar ela vitória. Depois de tudo que rolou, eu não consigo levar mais nada que o Gabriel faça sério. É como se algo me falasse que ele tá fazendo tudo isso por mídia ou pra se releger, pedir voto ou qualquer outra coisa. O cara teve a índole dele posta em xeque e esse sentimento que traz ao público é inevitável. Cortaram a cabeça da bebê dentro do útero da minha sobrinha. Meu Deus do céu. E a minha sobrinha tá em coma agora. Um erro médico, a minha sobrinha tá em coma. Cortaram a cabeça dessa sobrinha? Cortaram, ela teve duas paradas cardíacas, pegou uma infecção, tava urinando o sangue. Meu Deus, Pai amado, querido. Ah, meu Deus, Tuas mãos estão aqui agora diante dessa vida. Oh, Deus, faz um milagre. Oh, meu Deus. A família quer saber se realmente é um arranhão ou um corte na cabeça da criança, do bebê, na verdade, porque tem uma poça de sangue ali no travesseirinho da bebê. E realmente não me parece, assim, numa visão minha, um arranhão superficial. Ela vai sair daqui, tá? Isso daqui é pra ela dar um testemunho. Olha só o testemunho lindo que a nossa família tem. Ela já deu três amores pra Jesus. Que vai dar muito. Agora o que eu falo para a família desse bebê, que durante essa madrugada me ligou chorando, dizendo que nossa queridinha Antoneira não suportou tamanha dor. Era apenas mais um Silva, mais um bebê que morre em uma maternidade pública. É um fato. Não foi a primeira e não será a última. Eu não sei o que falar. Compartilha essa denúncia. Ela não pode ser mais uma vítima e nada acontecer. Os descasos acontecem. E amanhã poderá ser você. Eu fico triste, já que um bebê perdeu a vida. A saúde pública no Bostil, apesar de ser gratuita, é uma piada se você estiver num caso de vida ou morte. Ou você precisa de cuidados especiais. Quantas pessoas morrem esperando atendimento ou na fila de um hospital? O que eu sinto vendo tudo isso é que, ok, talvez ele realmente estava tentando ajudar essa família. Ele ajuda a família, tenta restaurar a moral e a credibilidade que ele tinha. E assim que ele for reeleito, talvez ele passe o bastão para a irmã dele. A minha teoria é que ele vai fiscalizar Brasília e vai deixar a irmã fiscalizando o Rio de Janeiro. Isso se ambos ganharem. De acordo com a própria Gisele, ela é irmã do Gabriel. Psicóloga, gestora de RH, mentora, mulher e mãe solo, ouvidora do Rio de Janeiro, carioca e cristã. E agora eu estou pensando, será que ela vai fazer exatamente o que o Gabriel fazia? Desde o início, lá naqueles vídeos de manifestações, onde tinha alguém perguntando algo para o manifestante, e o pessoal que estava lá não sabia nem o que estava defendendo. Esse tipo de conteúdo sempre foi altamente inflamável. É quase sempre garantido que você faça milhões de views caso você produza um vídeo assim. Eita, calma, calma, eita, calma aí. Dei um outro assim, ó. Dei um outro assim, ué. Se você acha, como eu faço, é um prático matar a inocente, tem que matar na sua vida, fala aí. Não tem nem jeito no hospital. Você está sem máscara, é você. Fatalidade. Eu sou um merda. Deus te abençoe também. Que Jesus te abençoe. Por quê? Você é um miliciano, pernizinho, se imposta. Jora a Deus que defenda a minha sociedade. Glória a Deus. Democracia, estou fazendo trabalho jornalístico. Não estou em um lado nem no outro. Aqui é jornalismo. Calma. Olha o coração. Olha o coração. Calma, gente. Está lotada a manifestação de polícia. Olha o meu medo. Olha o meu medo. Dá as costas para mim que eu estou mandando, hein? Aí, olha. Estou mandando para caramba. Fica de costas aí. A Gisele não pode entrar em lugar para fiscalizar, mas ela pode ir em manifestação fazer essa mesma coisa. Mas, Amicel, se ela é irmã do Gabriel, como que ela vai fazer isso? Como que ela sairia ilesa de uma manifestação? Já que o Gabriel é altamente ameaçado de morte. Inclusive, até a família dele. Simples, meu caro. Gisele Monteiro ainda não é conhecida. Ela está começando a ficar popular agora. Você que está aí me assistindo, tu nem sabia que o Gabriel Monteiro tinha uma irmã, e muito menos que ela está se candidatando. Talvez ela não tenha feito nada disso de manifestação para fazer esses vídeos porque estamos em vésperas de eleições. Ela tem 157 inscritos no canal do YouTube. Um único vídeo desse seria o suficiente para que ela começasse a crescer e não parasse mais. Ela tem outras redes sociais, mas o engajamento dela é maior no Instagram ou no TikTok. E se ela realmente for eleita, a chance da gente ter um Gabriel Monteiro versão feminina fazendo fiscalização é grande. Tendo em vista o ponto de partida que ela vai fazer as mesmas coisas que ele fazia. É bizarro eu dizer isso, mas quando eu olho para ela e as coisas que ela posta, eu não vejo ela como uma irmã de um ex-vereador. Eu vejo ela como uma irmã de um cara que teve áudio e vídeo vazado. Para mim, ela está montando a base da campanha dela na imagem de um cara que foi burro o suficiente para ter tido relação com menor de idade. Ter filmado tudo isso e ainda ter sido muito incompetente de ter deixado vazar. E se ela está junto com um cara assim, quem me garante que talvez ela não seja pior do que ele? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho